E eu continuo com receita fácil, receita simples para vocês, só que antes quero mandar um abraço lá para São Gabriel do Oeste, uma pessoa que nos assiste diariamente, tá? É a minha amiga parecida da Brita Engenharia. Um abraço para você, obrigado pelo carinho, tá? E Deus te abençoe. Continue com a gente, aqui no seu SBTMS. Ó parecida, sabe que receita eu tenho e vou fazer para você? Eu tenho aqui uma receita de lasanha, de abobrinha com frango desfiado. Vou caprichar e você faz aí, não perde a deixa não, tá bom? Vamos começar, pessoal? Eu vou te dando a dica já aqui. Você está vendo que maravilha, olha só que trabalho, olha isso aqui. Olha a finura. Isso mesmo. Você vai ter que comprar, vai na ordine e vai comprar um mandolim desse aqui, ó. Para você poder fazer esses pratos com esses legumes que você vai fazer, ele em tiras. Vai fazer, olha só. Presta atenção, ó. Olha a praticidade, olha. Olha só, aqui é a primeira. Não vou perder aqui não, porque a casca está bem lavadinha. Segura aqui e, olha só. Olha que maravilha que eu tenho aqui. Você precisa ter um aparelho desse em casa, gente? Tô fazendo bem devagar para você ver. Aqui está prontinho, está pronto. Aí você passa para onde estão as outras que eu já cortei adiantado, para montagem depois. E agora eu vou para o recheio. Me acompanhe aqui. Eu quero aproveitar, eu quero mandar um abraço. É para todos de São Gabriel do Oeste, tá? Maravilhosa festa do Leitão no Rolete, que a gente todo ano participa. Quero mandar esse abraço a todos, toda a população de São Gabriel do Oeste. Ô, gente boa! Vamos lá. Tô colocando aqui um azeitinho de oliva. E vou colocar, vou fazer esse recheio com manteiga. Com manteiga de primeira, manteiga com sal. É isso mesmo. Eu já começo com cebola. Uma cebola inteira. Cebola é sabor. Deixa ela cozinhar um pouquinho nessa manteiga com azeite de oliva. Olha só. Cebola amarelinha já, já ficou transparente. Fritou. Coloca os cinco dentes de alho, para dar uma fritadinha. Você já pode ir colocando, gente. A cenoura, eu dei uma cozinhada nela. Eu cozinhei a cenoura, não para deixar mole. Para dar uma folgada na textura, né? Já entrou aqui. Que maravilha, gente. O alho poró. Você vai colocando os ingredientes agora, já direto. Gente, aqui é uma opção. Eu tô utilizando um pimentão pequeno, verde. Eu sei que o pimentão verde, tem pessoas que adoram e tem pessoas que odeiam, né? Eu não sei porquê. Eu mesmo gosto do pimentão vermelho. E do verde, por sua vez, também. Mas não muito, né, gente? Vamos lá. Tomate sem as sementes. Corta um tomate rasteiro. E vai deixando aqui. Vamos lá. Vou pôr um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Recheio bem colorido, para ficar bonito. Olha aí. Já vamos colocando o colorau. Timituri. Gente, aqui, ó. Eu vou colocando já aqui. Olha como ele tá desfiadinho. Eu cozinhei esse frango. Cortei em pedaços pequenos. Cozinhei na panela de pressão. Tá? E aí, terminei, escorri a água e sacudi a panela de pressão, pra ele ficar nesse ponto aqui. Tenho um quilo de frango. Um quilo de peito de frango. Tempero que você colocou, não pode ter creme de leite, não pode ter nada, porque aqui é um recheio seco. Olha só. Eu já vou provar pra saber como que tá. De textura, como que tá de sal. Vai ficar bom demais. Lembrando, abobrinha italiana. Ela não vai comprar aquela de cabeça, não, que não dá certo. Não é legal. Tá bom? Vamos montar? Dá uma olhada. Ó. Vou colocando as abobrinhas aqui. É a cama. É a massa. Isso faz a... Substitui a massa de lasanha. Poxa, que beleza, né, gente? Você vai fazer com abobrinha. Olha só. Se quiser colocar um pouquinho de sal aqui, fique à vontade. Cruza elas assim. Olha só. Pra dar um suporte na cama. Bem caprichada a cama, com as abobrinhas cruzadas e vamos pro recheio. Recheio não há problema se você colocar ele quente, que ele já vai pro forno. Se quiser deixar ele esfriar também, ele demora um pouquinho mais lá no forno, né? Olha só. Que maravilha. Completa com o recheio. Deixa um pouquinho pra colocar a última camada. Aqui tá pronto. Continuamos com abobrinha. Tô montando essa lasanha aqui, fit, né? Bem saudável. Tô mandando essa receita pro meu amigo e meu irmão Ronildo, gerente da Gazin da Barão. E pra todos os colaboradores, tá? Mas se a gente faz chegar um pedacinho, né, meu mestre Ronildo? Beijo grande nesse coração gigante aí. Um beijo grande mesmo. E aqui vai a nossa receita pra vocês, colaboradores da Gazin. Vamos lá. Ô, receita boa que o Delapa vai comer. E vai se deliciar. Vai completando. Olha só. Se tiver que cortar a abobrinha, pra colocar ali, corte, não tem problema. Faz o cruzamento. Faz a abobrinha cruzada. E fica gostosa. Olha só. Prensa um pouquinho pra ficar firme. E aí a gente continua com o recheio. E pra cobertura, queijo mussarela de primeira. Lembrando você que tem que ser bem seco esse recheio, porque a abobrinha solta água. Tá bom? E agora, gente, é só ir finalizando com mussarela de primeira. É uma mussarela boa aí pra derreter. Olha só. E não economiza, tá bom? Coloca a mussarela à vontade. Vai colocando e dá uma prensadinha. Aqui tá pronto, gente. Pra ir diretamente pro forno. Olha só. Vai pro forno 180 graus. 25 a 30 minutos, dependendo do seu forno. Vamos lá? Bem assadinha. E agora, nós vamos tirar um pedaço pra degustar. Você vai pegar, vai passar uma faquinha. Onde você vai tirar. Cortar bem. Precisa fazer esses cortes aqui pra você cortar a nossa abobrinha. Aí, vamos lá, gente. Olha que delícia que eu tenho aqui. Olha só. E vamos pro prato. Não vamos perder tempo. Olha aqui. E aqui, gente, você pode colocar um orégano por cima, colocar uma cebolinha. Uma salsinha. Prontinho. Agora, vou comer. Tem que cortar, né, Delapa? Aí, Delapa. Oh, oh. Nossa, vem cá. Hum. Hum. Gente, não é por nada. Mas ficou bom, hein, gente. O tempero que nós colocamos, você sente ele naturalmente no seu mastigar. O queijo derretido da maneira que eu queria. Tostadinho por cima, crocante. E a abobrinha cozida ao ponto. Perfeita a nossa lasanha de abobrinha. Eu vou pra mais um pedaço aqui, ó. Nossa, gente, tá muito gostoso. Vamos comer. Olha. Gente, perfeito. Em todos os âmbitos. Tá maravilhoso. Eu não quero que você perca o programa de amanhã. Vou te fazer um convite especial. Amanhã nós temos uma convidada que vai fazer uma receita divina. Olha aí a Gabriela. Ela vai fazer um rondele. E ela é digital influencer. E jornalista ainda. E cozinha bem demais. E o Delapa aqui vai preparar pra você uns cones com massa de pastel, salgados e doces. Entrada e sobremesa. Você não pode perder. Tá bom? Então, deixo vocês até o próximo programa. Um beijo nesse coração. Tchau, tchau. Posso comer mais um pedaço? Você me autoriza? Você que tá me assistindo. Vou comer. Nossa. Tchau, tchau, gente. Opa. Vem pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.